Oi gente, tudo bem com vocês? Já começa esse vídeo toda animada, toda pra frente, porque gente, olha o que chegou Minha tão sonhada geladeira de inox, ai eu amo! Gente, eu sei que eu tô sumidona, tava um pouquinho desanimada, tentei gravar algumas vezes, mas nunca conseguia concluir a gravação Mas eu tô voltando com tudo, porque gente, vai ter agora a reforma da nossa cozinha E eu vou mostrar tudo pra vocês, e o primeiro item que chegou, vocês já estão vendo, né, a bonitona aqui Ih gente, ela chegou hoje, a gente não vai colocar na cozinha hoje, porque ainda vai fazer a bancada, né, da pia e tudo mais E aí vai ter quebra-quebra, então não vou colocar hoje, mas eu estou muito ansiosa com a vela por dentro, gente Então eu vou abrir aqui agora com vocês, vou mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? E depois, quando eu já estiver usando, eu prometo que eu faço uma resenha pra vocês dela, tá bom? E aí, gente, o que é que eu tenho aqui, ó, a flaca pra gente ver tudo com a vela por dentro, tá? Então, vem comigo! Gente, chama meu maridão a tirar, porque... Cuidado, viu, Danilo? Gente, é muito linda, gente, muito... Cuidado, meu amor! Gente, meu... Eu tomei um choque! Fita, eu tomei um choque! Eu tomei um choque! Oxi! Descunçou? Não é não, tomei um choque mesmo! Como é que você vai tomar o que você mostrou com o negócio que tá assim, ó, né, gente? Toque ali! Toque ali rapidinho! Aqui, ó! Tomou? Oxi! Aqui, amor, tem que tirar, não vou tocar mais não, tomei um choque, gente! Tem que tirar! Vou ver junto com vocês, viu? Ai, gente, é muito linda! Eu acho que eu não tomei um choque não, foi uma coisa! Ai, amor! Deixa eu abrir primeiro aqui, essa daqui à frente! Minha mão, mostra aqui de perfil! Ai, meu Deus! Ai, eu nunca tinha um congelador grande assim! Gente, que perfeito! Ah, amor, bora botar logo, eu quero usar! Não quero usar! Olha! Ice Max! Gente, ó! Ah, enorme, gente! Ó, nem cabe aqui dentro! Ai, ai! Ai, tem essa prateleira! Deixa eu olhar direitinho aí pra vocês verem como é! Enorme! Ai, tem! Gente, o Danilo tá tirando embaixo, eu só vou mostrar pra vocês aqui, ó! Gente, ela é muito linda! Tem cinco funções! Depois eu vou fazer a resenha pra vocês, Bela! E tem um espelhinho ali que dá pra ver! Oi! Gente, é muito linda! Já consegui tirar aqui embaixo, pra vocês poderem ver tudo! Tudo bonitinho! E gente, conseguiu tirar ali, eu vou mostrar a parte de baixo pra vocês! Tá vendo? Tá um pouquinho forçado! Aí é isso da Rafaela! Ela é super espaçosa! Tem várias prateleiras! Tudo fechadinho mesmo? Mostrando! Pode ir, não precisa me mostrar meu rosto, não! Tem essa parte aqui dos fios! Ó, o acendedor dela é chique! Ela é de LED! Linda! Aí tem essa parte aqui do cabotagem das frutas e verduras! Não é isso? Aí, ó, gente! Linda, linda, linda! Porta o que aqui? Ah, porta frios! Ah, isso aqui que movimenta! Já tá fechadinha aqui! Aí tem um negocinho de ovos! Uma, duas, três prateleiras! Embaixo! Gente, ela é muito linda! Muito linda mesmo! Pra isso, que perfeição! Ah, linda, maravilhosa! Amei! Linda, linda, linda! Perfeita! E aí, linda, linda, linda! Deus, que seja o céu tão merecedor, Pai! Mas é a Tua misericórdia, Pai! É a Tua graça, Senhor! E nós, nós Te movimos, Pai! Porque, Senhor, Tu és fiel, Senhor! A Tua palavra não a mim, não a três! Mas... Gente, então! Agora a gente vai ficar aqui na morana, na nossa geladeira! Não vamos colocar agora, porque... A gente tem que fazer a bancada, vai ter quebra-quebra! A gente comprou pela internet, nas americanas! Ela chegou muito rápido! Não deu pra pedir a gente fazer a bancada primeiro, mas... A gente tá super feliz! Ela vai ficar aqui guardadinha! Deixa eu colocar os negócios de volta! Eu tô falando ali, vem, vem! Pronto? Ah, não! Aqui, isso aqui... Peraí, peraí! Eu sei o quê? Embaixo mesmo! Aqui é porque assim, ó, gente... Deixa eu mostrar pra pessoal, que eu tô gravando! Aqui é porque se eu quiser... Se eu quiser botar alguma coisa aqui, seja muito alto... Aí eu posso só tirar essa... Tipo, meio que tirar essa prateleira e colocar o que eu quero de água! Enfim, para de mexer! Eu tô com esse vídeo, porque eu tô muito tempo sem postar nada no canal... Mas assim, gente... É um sonho, né? Que Deus realizou! Graças a Deus! E quando a nossa cozinha estiver completa... Vocês vão amar! Gente, esse foi o vídeo! Foi só pra mostrar mesmo que chegou a nossa geladeira! Vai ter bem mais coisas, gente! Prometo pra vocês... Fiquem comigo aqui! Se inscrevam no canal, por favor! Comentem o que vocês acharam da minha geladeira linda! Assim que a gente estiver usando tudo direitinho... Eu vou fazer resenha dela pra vocês! Depois que a gente estiver usando... Pra dizer os pós, os compras... Tudo bem, né? E aí, gente... Eu peço que vocês aí... Fiquem comigo, tá bom? Eu confesso que eu dou uma sumidinha... Por desânimo mesmo... Às vezes eu tento gravar alguma coisa... Eu não consigo concluir... Mas vai ter muita coisa legal aqui no canal... De verdade, gente! A gente vai ajeitar a nossa cozinha toda... Vai fazer alguns DIYs... Então, assim, eu peço que DIYs eu faça você mesmo! Então, eu peço que vocês... Fiquem comigo, tá bom? Vem, amor, fala tchau! Tchau!